Olha, o paulistano deve aproveitar o fim de semana de sol, porque na segunda-feira a chuva volta na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O fim de semana será ensolarado e sem chuva na maior parte do país. Uma grande massa de ar seco deixa o tempo firme em todas as regiões, avançando inclusive pelo Nordeste. Em toda esta grande área clara do mapa, o sol brilha forte e a umidade do ar cai à tarde. Mas esse tempo aberto provoca frio à noite e pode gear nos pontos mais altos, da Serra da Mantiqueira. Já no sul do Brasil, uma frente fria avança, derrubando a temperatura e provocando pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Previsão de chuva também no norte fluminense Capixaba e na costa do Nordeste, onde pode chover bastante desde o litoral de Pernambuco até a Bahia. Amanhã, as máximas chegam aos 25 graus em Belo Horizonte e aos 27 em Salvador. Em São Paulo, o fim de semana está garantido com sol forte e temperaturas agradáveis à tarde. Não há previsão de chuva para o estado, mas o friozinho durante a madrugada continua. Quem descer a Serra vai conseguir aproveitar a praia, pois as máximas chegam aos 27 graus em Santos e em Caraguatatuba. Amanhã, na capital, sol e tempo seco com máxima de 24. No domingo, o tempo não muda e a máxima será de 23. E na segunda, a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora. A máxima cai para os 21 graus.